Fala galera, GuguPlays aqui com mais um vídeo pra vocês e estamos aqui no Racer Clicker Simulator, né? E galera, vamos tá falando sobre tudo que vai vir na nova atualização desse jogo. Que dia vai ser também? Vamos tá falando que dia vai ser, né? Vamos tentar pelo menos. Eu já sei mais ou menos que dia vai ser e também vamos ver aí o que veio, o que vai vir de novo nessa nova update aqui. Opa galera, olha pra isso aqui, eu não tava clicando, meu Deus do céu. Então, vamos lá, vamos dando uns cliques aqui pra nós fazer uma corridinha. Vamos tá falando também aí sobre coisas novas que vai vir nesse update e também algumas imagens que o dono do jogo já liberou para a gente tá vendo aí coisas que vão vir novo aqui nesse novo update, né? Então, se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e já deixa o like, galera. Porque eu vou tá trazendo tudo que vem sobre esse jogo aqui, vou tá fazendo várias coisas malucas aqui também, então só se inscreve. E como vocês podem ver aqui, ó, eu tô em segundo no rank, só perdi aqui pro Style Blocks, né? Já que o Style Blocks gastou uns Robuxzinhos, né galera? E eu tô sem Robuxzinhos, por enquanto. Posso tá aí fazendo uma recarga e tal, mas por enquanto eu tô sem nada, galera. Então, não tem como eu passar do Style Blocks, já que ele ganha em dobro, né? Ele ganha aqui o wins em dobro, ele pode equipar mais patch, então ele corre bem mais rápido e tal. Então, eu tô na desvantagem. E mesmo assim, eu tô farmando muito e tentando ficar muito, muito forte nesse jogo. Então, bora que bora. E já já eu vou tá mostrando pra vocês algumas coisas que vai vir de nova. E também vou falar pra vocês, não vou falar a hora exata, mas o dia que vai atualizar o jogo, né? Que já o dono do jogo já falou que dia vai ser. Então, bora que bora, galera. Bora que bora. Então, só bora aqui fazendo essa corridinha. E como vocês podem ver, ó, só o Style Blocks tá na minha frente, ó. Ele fez uma volta, eu tô... Ó lá, eu e ele aqui embaixo, ó. Só eu e o Style Blocks aqui, ó. Se bem que não tá tanta diferença, né, ó. Ó, não tá tanta diferença eu e ele. Já que o cronômetro aqui de baixo, ó, não... Acho que não dá tempo de chegar aqui no final, né? No final, aqui na velocidade máxima. E, oxi, eu vou passar do Style Blocks, galera. Ah, se eu não tivesse caído... Passei! Ué, como assim, galera? Eu passei do Style Blocks? Eu sou muito brabo, véi. Eu não sei o que que acontece, galera. Mas eu... Eu não sei se eu corro mais. Não sei o que que acontece. Porque muitos maninhos bem mais rápidos do que eu, ó. Com mais speed. É... Não conseguem, no caso aí... É... Perdem pra mim. Eu não entendo o que que acontece. Mas é isso aí, galera. Tipo, no desafio do Jandinho lá que nós fizemos aí no meu canal. É... Ele só ganhou porque ele trapaceou, galera. É... Ele equipou pets mais fortes aqui no jogo e tal. Trapaceou. Mesmo assim, galera. Ó pra isso. Você tá doido. Eu tô muito rápido. Muito brabo mesmo. Bora que bora. Vamos lá. Vamos ganhar essa corrida aqui. Aliás, eu já ganhei, né? Mas é bom, galera. Nossa, que jogo da hora, hein? Que jogo da hora. Agora vamos esperar aqui pra mais outra corrida e tal. Já já eu vou tá mostrando tudo pra vocês que veio da nova update, né? E eu não vou só falar. Eu vou mostrar a fato. As coisas que realmente vão vir. Então, só ficar aí de boa. Que já já nós vamos... Vamos tá vendo tudo, né? Vamos tá vendo tudo que vai vir aí. Já que... Foi a primeira vez que o dono do jogo fez postagens aqui. Já que o jogo é novo, né? Então, ele não tinha feito nenhum postagem de nenhum update. Por exemplo, o dono do jogo... Deixa eu ativar o autoclique aqui. Pra dar uns cliques, ó. O dono do jogo, ele atualizou o jogo aqui. Vê esse Limited Egg. E ele não... No caso, não anunciou nada. Não falou nada sobre esse Egg. Que ia vir um evento aqui de Egg e tal. Ó, 45 milhões. Ele não falou nada. Ele simplesmente atualizou o jogo. Só que dessa vez, ele já colocou algumas coisas lá no Discord. Então, vamos tá vendo e tal aí. E vamos ver. Vamos falar algumas coisas aí. Que pode tá vindo e que não pode tá vindo. E também... Opa, corre, corre, corre. Bora. Bora lá, galera. Eu quero ver se eu vou ganhar do Style Blocks agora, hein? Deixa eu ver se o Style Blocks tá correndo. Vamos lá. Bora que bora. Acredito eu que eu vou ganhar essa corrida. Nossa, eu saí muito atrasado, ó. Mas agora eu tô começando a passar de todo mundo já de novo. E sim, bora. E bora lá. Nossa, tem um maninho na minha frente ali, ó. Ainda tem um maninho aqui na minha frente. E eu passei. Já era, galera. Já era. GG, galera. Já consegui aqui ficar em primeiro. Véio, eu tô muito rápido. Você tá maluco. Imagina se eu tivesse comprado as Game Pass, galera. As Game Pass aí de dobro de wins. E também de equipapés. Aí vocês iam ver o que eu ia fazer aqui nesse jogo. Eu já estaria em top global, né? Mas sem Game Pass, galera. Ficar em top global nesse jogo aqui, eu acho que é impossível. Acredito eu que seja impossível. Mesmo que você jogue dia e noite sem parar. Acredito eu que seja impossível. Porque o cara... Vamos supor. Você pode equipar 3 pets. O outro pode equipar 5. E ainda mais, ele pode pegar pets melhores. Já que ele usa Game Pass de sorte. E também ele pode estar... Enquanto você farma 1, ele farma 2. Que ele farma 2 vezes, né? Que ele farma 2 vezes o win. E também, vamos ver o que é que tem mais aqui na loja, ó. Ele pode abrir eggs mais rápido. Pode abrir 3 eggs. E também, ó. Ele ganha mais wins aqui, ó. Nossa, galera. É muita diferença de multiplicação. Não tem como, galera. Não tem como. Simplesmente, não tem como você ficar top global aqui sem gastar Robux. Não tem como. Acredito eu, né? Eu posso estar errado. Posso estar errado, galera. Mas eu acho que não tem como, não. Mas bora que bora. Bora que bora. Mesmo assim, eu vou estar tentando entrar nesse top global, hein? Eu sou... Eu sou viciado aqui e tal. Mas acredito eu que seja impossível. Então, bora lá, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, o Style Blocks não tá correndo. Oxi. Levanta, levanta 2 aí. Boa. Pelo que eu tô vendo aqui, o Style Blocks não tá correndo, né? Que seria o único adversário ao meu alcance aqui. Pra nós estar aqui, no caso, ver aqui quem ganhava a corrida. Mas o Style Blocks não tá participando dessa corrida aqui. Então, eu fico aqui em primeiro isolado aqui, né? Porque eu sou o segundo mais forte do SEV. Nossa, que é isso? Ah, acabou o tempo aqui. Beleza, galera. Vamos lá, vamos ver tudo que vem nessa nova atualização agora, né? Já dei aquela zoada, já dei aquela corridinha aqui. Já mostrei pra vocês que eu tô brabo aqui nesse jogo. Tô jogando muito. Então, bora aqui, bora. Oxi. Pera aí. O Style Blocks, galera, ó. Ó o que ele fez aqui, ó. Ele tava com vários wins. Ele gastou tudo aqui, ó. Nossa, ele gastou aqui, ó. Deve ter comprado uns petszinho novo, né? Ó o pet do cara. Ó os pets do cara, galera. Ó, esse pet aqui é de um milhão de wins. Que eu ainda não tenho nenhum, né? Mas tô juntando aqui. Já tô com 713. Mas bora lá. Vamos ver aí. Opa, deixa eu ativar o autoclique aqui. Vamos ver aí o que é que veio de novo nesse... O que é que vai vir de novo nesse novo update. E também que dia vai ser. Vamos comentar sobre isso, tá? Então bora lá, cara. Eu não vou nem fazer essa corrida aqui. Vou deixar só no autoclique mesmo aqui, ó. Esperar acabar isso aqui. É, galera. Mas bora que bora aqui. Já enrolei muito esse vídeo. Então agora vamos ver aí as novas postagens aí, né? Entrando aqui, olha só o que é que os moderadores aqui do jogo colocaram, ó. Tees Wenkendi. Ou seja, aqui, ó. É neste final de semana. E eu já sei o dia que vai atualizar o jogo. Por quê, galera? Porque no último update que teve aqui, ó. O jogo atualizou dia 21. Que foi no domingo. Então acredito eu que o jogo vai atualizar no domingo novamente. Então já que hoje é dia 25 e é quinta-feira. Então no domingo acredito eu que vai atualizar. E o jogo atualizou à noite, se eu não me engano. Então possa ser que atualize mais cedo, né? Possa ser que eles coloquem um horário fixo pra essa atualização. Mas acredito eu que vai ser no domingo. E também aqui eles postaram, galera, ó. Olha pra esse aqui, ó. Postaram aqui, ó. Isso daqui. Que é aqui, ó. Novos pets, galera. Deixa eu clicar aqui, ó. Ó. Novos pets que vão tá vindo aqui. Nesse novo update, galera. Ó pra esse aqui, ó. Uns petzinhos de fogo. E como vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui deve ser, tipo... Eu acho que esse aqui vai ser do primeiro egg. Esse aqui vai ser do segundo egg. E esse do terceiro egg. Acredito eu que seja isso. Será, galera? É, porque... Não tem muita... Não tem muita lógica essa diferença de pet aqui, né? Eu acho que é isso, né? Mas possa ser que esses pets aqui Seja tudo de um egg só. Já que são todos eles de fogo, né? Todos eles são parecidos. Então, possa ser que esse aqui seja um comum, um normal. Esse aqui seja um raro ou um épico. E esse aqui seja um pet. Vamos dizer que... É... Qual é a última lá? A última... Eu não sei. Pior que eu não sei, galera. Eu não sei aqui. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu vir aqui, ó. Pior que eu não sei se esse pet aqui... Qual é a patente dele? Se ele é épico? Se ele é lendário? Então... Eu não sei. Mas possa ser que aquele último pet lá, que eu mostrei pra vocês... Possa ser que ele seja aqui... É... Esse pet aqui do último, no caso, né? O pet de 0,01%. Posso ser que seja isso. Os outros podem ser um normalzinho e tal. Mesmo assim... Sei, né? Eu acho que... Eu acho que vão ser de eggs separados. Ou talvez... Seja do mesmo egg. Mas beleza. Olha, galera. Ainda falta um minuto aqui, doido, ó. É... Pelo que vocês podem ver... É... Ele só mostrou isso, né? Mostrou, no caso, aí... É... Duas... Duas... Não, uma coisa não. Só mostrou alguns pets novos. E ele pode estar colocando coisas novas lá pra... Pra gente estar vendo aí algumas coisas que vai vir na atualização. Então... Se você não quiser perder nada, que eu vou estar trazendo tudo aqui nesse canal... Então se inscreve aí. Ativa o sininho e já deixa o like que nós vamos estar vendo tudo, tudo, antes da atualização. Se ele postar alguma coisa antes da atualização, nós vamos estar tentando ver, né? Então bora que bora, galera. E bora que bora, galera. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. É, galera. Pelo que vocês podem ver aí, né? Tem coisa errada aqui com... Tem coisa errada aqui com o Styleblocks, galera. Eu acho, né? Porque não tem como. Ele tá teleportando aqui, ó. Que é isso, Styleblocks? Meu Deus. Meu Deus. Styleblocks tá teleportando, galera. Como assim, ó? Ó. Tá teleportando aqui, ó. Tem coisa errada. Tem, né? Mas fazer isso e o quê? Bora que bora. Vamos lá. Beleza, galera. Aqui, ó. Quase finalizando a corrida. E acabou. Boa, né? Vamos esperar aqui para a próxima corrida. E vamos continuar farmando aqui, galera. Vou continuar farmando. Para, no caso, tentar conseguir o patch de 1 milhão de wins. Então se inscreve aí. Ativa o sininho. Para não perder nada desse novo update. Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Oxi. Ué. Ativa o sininho. É nóis. Tamo junto. Valeu. E fui. Tchau.